Para nós, não existe nada mais sagrado do que a nossa fé e a nossa família. Clara e Maria Alice e nossas filhas são bênçãos do Senhor. Nessa casa, honramos o nosso Deus e não negociamos princípios. Ideologia de gênero não entra nessa casa. Aqui, menino é menino e menina é menina. E nós temos lutado muito para que essa ideologia não entre na casa de ninguém. Conte com a nossa família para proteger a sua. Tchau, tchau.